E aí, Ufulândia, o Comunica tá chegando, mas dessa vez um pouquinho diferente. A gente vai estar visitando a moradia estudantil da UFU. Já ouviu falar desse espaço? Tem alguma curiosidade? Então vem que o Comunica te explica tudo. E hoje quem tá por aqui é o Vitor Bueno mais uma vez. Bem-vindo, Vitor. E aí, Brenda. E aí, galera. É um prazer inenarrável estar aqui novamente no palco do Comunica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma das principais assistências que a universidade oferece para os seus estudantes, que é a moradia estudantil aqui da UFU. E não para por aí, viu, pessoal? Como sempre tem um espaço de cultura aqui no Comunica, quem veio tocar aquele som bacana foi o Didio, com um pop rock incrível. Fala, galera. Comunica UFU. Eu sou o Didio, cantor, artista daqui de Uberlândia. Também nascido em Tio Taba, criado lá. E vim aqui fazer um som pra vocês. Vamos lá. Knockout. Foi teu olho bater Que eu já não podia fugir sem querer Quando percebi já foi nocaute Teu riso, blackout Perdi o chão Nesse combate No corpo a corpo dominou Eu tô tirando Não consigo ver mais nada Além de você Sorrindo assim de graça Já me ganhou Não preciso mais tentar vencer Me derrubou Tô caidinho por você Tô caidinho por você Teu olhar é como Um golpe que me atordoa Queima como fogo Sem espaço pro empate Teu riso, blackout Perdi o chão Nesse combate No corpo a corpo Dominou Eu tô tirando Não consigo ver mais nada Além de você Sorrindo assim de graça Já me ganhou Não preciso mais tentar vencer Me derrubou Tô caidinho por você Tô caidinho por você Vem me dar a mão Me levantar Só mais uma chance Vem me dar a mão Me levantar Quero outra revanche Eu tô tirando Não consigo ver mais nada Além de você Sorrindo assim de graça Já me ganhou Não preciso mais tentar vencer Me derrubou Tô caidinho por você Eu tô tirando Não consigo ver mais nada Além de você Sorrindo assim de graça Já me ganhou Não consigo ver mais nada Não consigo ver mais nada Nem preciso mais tentar vencer Me derrubou Tô caidinho por você Tô caidinho por você E você já se perguntou onde fica a moradia estudantil da UFO? Como que é o espaço físico, a estrutura? E quem que faz uso dela? Os alunos que moram lá? Pois é, muita gente tem dúvida, né, Vitor? Então, por isso que a gente foi até a moradia estudantil. Vamos conferir essa galera incrível que a gente encontrou por lá? Olá, boa tarde Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Brenda Eu sou o Vitor Prazer Ó, galera, a gente acabou de chegar na moradia Estamos entrando, tem que passar pelo Jefferson Então bora? Bora, bora, bora Eu vou indo lá pra cima pro apartamento E tentar falar um cafezinho E aí eu te espero por lá, tá? Fechou, te encontro lá Pois é, pessoal Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha vindo aqui E eu tô impressionado com o tanto que é organizada as coisas E um dos motivos dessa organização É a coordenação da divisão de moradia estudantil E pra isso, a gente veio falar com a Karine Izago Que é a coordenadora do setor E aí, Karine, tudo bom? Tudo bem Muito prazer Bom, Karine, pra começar aqui nossa conversa Eu queria saber um pouco A moradia estudantil, ela foi inaugurada em 2012 E começou a receber os alunos em 2014, né? Então, nesses 10 anos de funcionamento O que que mudou? E quantos alunos foram beneficiados pelo projeto? Eu acho que, assim, de estrutura Como é uma estrutura nova A gente não teve muitas mudanças Mas em relação à organização, né? A gente aprimorar a organização da moradia A coordenação Acho que isso foi acontecendo durante os anos Então, uma das coisas que a gente pode destacar É a criação da divisão de moradia estudantil Que não existia, né? Que ela é de 2019 É, e a gente vê que o espaço aqui Ele é muito bem estruturado E tem uma divisão entre masculino e feminino Como que funciona isso E também tem um regimento interno, né? Tem, tem sim Então, no nosso regimento interno A gente tem todas as regras da moradia estudantil Porque onde tem muitos jovens, né? A gente tem que ter uma organização Afim de privilegiar o bem-estar de todos eles, né? Então, a gente tem regras de convivência Algumas regras dentro da moradia Do que pode ser feito, do que não pode ser feito Que está previsto no regimento E se alguma dessas regras forem descumpridas Tem uma penalização para eles? Tem No regimento é previsto uma advertência, né? E dependendo do número de advertências A saída da moradia E a gente sabe que para participar aqui Para ter acesso ao benefício da moradia estudantil O aluno tem que cumprir alguns requisitos, né? Que é ser, está devidamente matriculado, né? Num curso da UFO Está em situação de vulnerabilidade socioeconômica E não ter a família morando aqui em Uberlândia Mas também tem uma questão Que é o acúmulo desses benefícios, né? Então, ele pode usufruir da moradia estudantil E ter acesso a alguma outra bolsa de assistência? Sim, claro Então, dentro das bolsas de auxílio assistencial Junto com a moradia estudantil Já vem o auxílio transporte E vem também o auxílio do RU Da alimentação A tipo 2 Então, almoço e janta É incluído para eles dentro desse É um combo, né? O auxílio da moradia estudantil Mas eles podem também solicitar outros auxílios, né? Inclusão Inclusão digital Computadores, notebooks Também internet móvel E outras Acessibilidade também Eles podem peitear esse auxílio Bolsa extensão também não é proibido E Karine Quantos alunos que já foram beneficiados aqui Pela moradia estudantil Nesses 10 anos que ela está em atividade? Desde quando foi inaugurada Já beneficiamos mais de 400 estudantes Pensando na moradia estudantil Que são 25 apartamentos, né? 150 vagas Mais de 400 alunos beneficiados E aqui, eles têm acesso a outros serviços? Assim, não é só morar Eles têm acesso a outros benefícios? Sim, claro Aqui a gente Eles têm acesso ao serviço social Exclusivo para moradia estudantil, né? A gente tem também serviço da psicologia A gente tem sala de jogos Essa sala de estudos Que é essa sala que nós estamos aqui agora E acesso ao Wi-Fi Os apartamentos são equipados com computadores também Computador de mesa Pelo menos um para cada apartamento Isso A gente vê que tem bastante coisa aqui, né? O espaço é muito grande E eu vou dar uma voltinha para conhecer Não vou perder essa oportunidade Vou encontrar com a Brenda Que eu já estou sentindo o cheiro do café Ó, estamos chegando aqui no apartamento dos meninos 403 Será que tem o café que eu estou buscando? Oi, boa tarde Oi, boa tarde Eu sou a Brenda do Comunica E vim aqui conhecer o seu apartamento? Por favor, entra Ah, posso ficar à vontade? Pode Ah, não, então tá bom Vou ficar à vontade Vou sentar aqui no seu sofá Que eu achei lindo, por sinal E aí? Você que é o Jonathan, então Conta um pouquinho para a gente sobre você Qual o curso que você faz Quando você decidiu vir aqui para moradia? Certo Eu sou de Brasília E eu moro aqui desde 2019 Eu faço medicina Então, só um minutinho Que está chegando gente nova por aqui, né, Jonathan? Você, seu nome, seu curso Desde quando você está aqui na moradia? Alan, eu faço artes visuais Entrei na moradia em 2019, em setembro Pessoal, agora a pergunta para vocês dois mesmo A gente queria saber qual é a importância De estar na moradia para cada um de vocês E como que vocês pensam que estariam Se não fosse por esse auxílio da UFO? Podemos começar pelo Jonathan, ok? Certo Para mim é muito importante estar aqui Porque a moradia, ela garante Que a gente possa se preocupar Só com os estudos E não precisar ficar procurando outras coisas Sem pagar aluguel, contas, essas coisas Então, garante mais rendimento para a gente E se eu não estivesse aqui Eu estaria numa condição pior Assim, uma moradia mais De baixa qualidade, né? Porque os preços dos alugueis são altos E tudo mais Então, aqui a gente tem muita qualidade Os apartamentos são excelentes E isso garante um conforto muito bom Para a gente se focar nos estudos Bacana, né? E Jonathan e você? Eu concordo com o Jonathan falou A moradia é um ótimo lugar para morar A gente está aqui já tem um tempo E a gente se dá bem E eu acho que se não fosse aqui Eu estaria em outro lugar E a questão é a condição, né? É uma condição mais precária Assim, mas a moradia ajuda a gente bastante E como que é aqui a convivência? No apartamento de vocês? Quero saber Porque parece que vocês se dão muito bem Mas eu quero saber também Vamos começar pelo Alan A gente se dá bem A gente tem as tarefas aqui Que a gente divide tudo certinho Com os outros moradores Que moram com a gente E tem também as regras Que a gente mesmo criou Aqui dentro do apartamento Para a gente se dar bem Até a formação Isso é importante Mas eles estão seguindo as regras Jonathan, conta aqui Na maioria das vezes, sim E quando a gente foge das regras Ou acontece alguma coisa O nosso acordo é fazer uma reunião E dialogar Para evitar brigas e conflitos E a gente tem dado conta disso E em casos mais extremos Que a gente precisa A gente leva para a coordenação E aí a gente conta com o auxílio Da diretora Para resolver os problemas Mas no nosso apartamento Isso nunca chegou a acontecer Ah, isso aí é bacana Então também tem a supervisão Do pessoal da moradia Isso aí é bacana demais E agora vamos escutar Mais música boa Vamos aí com Você vai voltar Do nosso artista Que está no programa de hoje O Didio Você quis viver a vida Decidir tudo sozinha Deixar toda a rotina pra trás Foi no papo das amigas Que achou que conhecia Mas ninguém te conhece mais Do que eu Aceito que você decidir Eu sei que quando a casa cair Você vai Você vai Você vai voltar aqui Tô sabendo Você vai Você vai voltar pra mim É certeza Eu tentei seguir seus planos E olha só onde estamos Você de lá e eu aqui Correndo esse risco De cada um seguir o seu caminho Mas nós somos erros bons de repetir Aceito que você decide Eu sei que quando a casa cair Você vai Você vai Você vai voltar aqui Tô sabendo Você vai Você vai voltar pra mim É certeza Não dá mais pra desfarçar A falta que a gente faz Agora Aguenta Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai voltar aqui Tô sabendo Você vai Você vai voltar pra mim É certeza Você vai Você vai voltar aqui Tô sabendo Você vai Você vai voltar pra mim É certeza Você vai Você vai Voltar Você vai E não para por aí, ainda tem muita coisa importante sobre a moradia estudantil Vamos acompanhar? Cheguei aqui no apartamento dos meninos Já tô ouvindo a voz da Brenda Vamos ver se a galera tá aí Oi, seja bem-vindo Tudo bom? Eu sou o Victor lá do Comunica Eu sou o Jonathan Ah, veio pelo cheiro do café também, né? Eu sabia, ó Sempre chega gente pra saber de café aqui Eu fiquei sabendo, né, Brenda? Que aqui nesse apartamento tem uma coisa especial Que todo mundo quer vir aqui Porque os meninos parecem que tem alguns dotes culinários aí Que são especiais Mas meninos Eu queria saber Como que é o dia a dia de vocês aqui na moradia É, a gente Eu começo, né? Já vou Tomar o meu banho Preparar pra ir pra aula Desço Vou pro ponto E aí eu tomo café da manhã na UFO Passo o dia na UFO E volto no final da tarde E aí eu preparo aqui Fico aqui em casa Aí janto Depois eu vou dormir Estudar um pouquinho E você, Jonathan? Porque você faz medicina, né? Deve ser diferente um pouquinho, será? Só um pouquinho Eu já deixo as coisas preparadas no dia anterior Porque eu quero dormir um pouquinho mais Aí eu também faço a mesma coisa que o Alan E aí a nossa convivência é mais no final de semana e à noite Que aí a gente prepara algumas comidas Alguma coisa assim juntos Assiste filme E tenta curtir um pouquinho aqui o espaço Bacana E esses dots aí, né, Victor? Ah, pois é E eu queria saber de vocês Como que é esse deslocamento que vocês fazem? Se é fácil assim? Ou tem alguma dificuldade? É fácil A gente pega o ônibus aqui do lado E aí a gente desce lá na UFO praticamente E é bem fácil o acesso também aqui na moradia É aquela curiosidade Ó, pessoal, tem aquela curiosidade Porque, para quem não sabe A moradia está num ponto estratégico da cidade Que tenta ali se aproximar ao máximo Ter a mesma distância de cada campo da UFO, né? Então, a gente sabe que o deslocamento é um pouco diferente Às vezes para um, para outro Mas é uma curiosidade daqui E o seu deslocamento, Jonathan? Como que é diferente um pouco do Alan? Segue a mesma linha, assim? É bem parecido, né? A gente utiliza até a mesma linha de ônibus Só que eu vou para um lado e ele vai para o outro E aí, na volta, eu ainda tenho a opção De pegar um outro ônibus que passa pela BR, né? Então, acho que a diferença é só a quantidade de linhas Que a gente pode utilizar E são poucas opções, né? De transporte aqui na cidade Mas eu acho que o que tem Dá para a gente se deslocar bem E agora sobre a estrutura desse apartamento lindo, né, pessoal? A gente queria conhecer um pouco mais, né, Victor? Pois é, eu cheguei aqui, eu vi que é bacana Tem o sofá aqui, os armários Vocês tiveram alguma dificuldade na hora de imobiliar? Como é que foi? Então, o apartamento, ele já é todo imobiliado Só as plantinhas que a gente colocou mesmo E a gente trouxe o que a gente tinha mesmo Cada um tem as suas panelas E a gente juntou aqui tudo E a gente usa em coletivo E aí fica aquela questão, né? Todo mundo quer vir aqui pelos Dots Culinares Mas a gente quer prender um pouquinho mais Vocês podem mostrar o espaço para a gente, Jonathan? Podemos, sim Tranquilo Então, bora lá? Vocês mostram para a gente como é que é? Lá por dentro Aqui Nossa, gente, aqui é muito bacana Bem organizadinho Gostei demais até da vista que vocês têm E tem mais alguma, assim, curiosidade Aqui do apartamento que vocês queriam mostrar? Eu acho que o planejamento do banheiro É interessante a gente falar Então, bora lá Bora lá para você mostrar para a gente, então Funciona Ah, é por aqui, né? Certo Aqui o banheiro é projetado para a gente usar Mais de uma pessoa, né? Por vez Porque são seis pessoas no apartamento Então, enquanto uma está tomando banho A outra pode estar usando a outra parte do banheiro E tem duas pias também Que as pessoas podem utilizar de maneira individual Isso que é bacana, né? Porque a gente não imagina o banheiro assim, né? Geralmente é tudo junto, num ambiente só Aqui a gente vê que são três espaços, né? Isso facilita a nossa vida Na hora de sair de manhã Ninguém atrapalha ninguém Ninguém atrasa ninguém E todo mundo consegue sair no horário Show de bola, Jonathan E aí agora a gente quer saber de vocês O cafezinho Vai ter cafezinho? Vai Vai sim Então vamos ver Vamos lá ver esse cafezinho, então Que isso? Não, a gente já vai ficar à vontade aqui Porque eu estou esperando esse café Já tem um tempo, né? Vamos quebrar a garrafa Ah, não Não, tem até bolo Ah, então é por isso que essa casa é famosíssima Esse apartamento é muito famoso aqui na moradia É, e a gente estava ali passeando pela estrutura, né? São três quartos que tem aqui? Isso, são três quartos E cada quarto cabe duas pessoas E no total no apartamento são seis moradores Ah, bacana demais E também conta com lavanderia, né? O apartamento Isso, a gente também tem área de serviço Com uma máquina de lavar roupa Que facilita muito a nossa vida Muito bom E aqui nós vamos agora aproveitar um pouco desse bolo, né? Que é o apartamento que a galera quer vir só para comer o bolo Mas... E quem quiser vir aqui também Vocês podem trazer amigos? Como é que é? No momento, a moradia não está recebendo visitantes Desde quando a gente voltou da pandemia Mas quando era aberta A gente recebia amigos nos finais de semana E os nossos colegas aqui também Sempre vinham aqui Nosso apartamento é conhecido Por receber bem a galera Fazer almoço Coletivos nos finais de semana Curtir bem E a gente também sai daqui juntos Vai para o Parque do Sabiá Praticar esporte juntos A gente tenta manter uma união Uma amizade Assim com a galera daqui Ó, Brenda Eu vou passar o comando para você aqui Porque eu já estou doido Para tomar esse café Pois é E esse bolo está bonito, né? Ô, pessoal Mas aqui também tem outras áreas de convivência, né? Vocês podem falar quais são? Tem a sala de jogos A sala de estudos E também tem a horta lá embaixo Ah, isso é bacana, né? Você tem uma hortinha Então vamos aproveitar esse café aqui Que ele está cheiroso E esse bolo está bonito Pois é, galera Essa foi a nossa visita aqui Na moradia estudantil da UFU A estrutura é incrível Realmente, assim Gostei muito E tudo isso disponível gratuitamente Para os alunos Que se enquadrarem nos requisitos Bacana demais Conhecer aqui Mais uma das assistências estudantis Que a nossa universidade oferece Não é, Brenda? Pois é E isso é muito incrível Então se você tiver alguma dúvida É só entrar em contato com a PROAI Ou pelo e-mail Pela moradia estudantil também Que é moradiaestudantil Arroba ufo.br Ou ainda No site da PRO Reitoria de Assistência Estudantil Que é o Proai.ufo.br E a gente vai voltar agora no estúdio E galera Se você quer ver a gente visitando algum lugar Nós estamos abertos É só mandar sua sugestão Que a gente bola a pauta E vai até lá Onde vocês deram a dica É, lembrando que tem vários canais oficiais Que a gente pode estar entrando em contato E vocês podem ir lá no Instagram da UFU Que é Arroba ufo Underline oficial E também, além disso Né, Victor? Poder participar aqui da plateia do Comunica Pois é É só acessar o link Que está na nossa bio lá no Instagram Preencher o formulário E vim aqui fazer parte Dessa plateia lindíssima Que é a do Comunica UFU É isso Até a próxima UFUândia E se liga no Comunica Galera Por hoje é só Muito obrigado Eu sou o Didio Cantor Compositor Aqui de Uberlândia Vim lá de Tiltaba Para fazer esse som aqui para vocês Estou morando agora em Uberlândia E para quem quiser contratar meu show 34-9964-9274 E também Instagram Didio.oficial Também no Twitter Spotify Youtube Essas músicas estão todas disponíveis lá Então segue a gente Valeu Todo mundo E essa minha música de trabalho Se chama Desapegada Vocês vão entender porquê Yeah 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 O que ela mais procura é se aventurar Quero amor, carinho e respeito O calor do momento Agarrando e sem tempo Atrasada pro trabalho e querendo ficar Tá sabendo que eu quero sua atenção Nem precisa de elogios Sou um café bom Sou atitude Mulher Corre atrás Que quer Se for cair no mundo Eu quero ir junto Só pra ver Que a gente vale a pena Como faz pra ser alguém assim Desapegada Mas grudada em mim Seu jeito solto me prendeu Já nem sei mais quem sou eu Sem ela Desapegada Ela é livre Leve Solta Sei que ela se importa com o que eu faço Confia em mim Quando eu não tô do lado Mesmo longe Tô pensando em nós Quando a saudade aperta Tanto quanto A ansiedade bate o corpo Pra ter a mulher Que sabe bem o que quer Se for cair no mundo Eu quero ir junto Só pra ver Que a gente vale a pena Como faz pra ser alguém assim Desapegada Mas grudada em mim Seu jeito solto me prendeu Já nem sei mais quem sou eu E como faz pra ser alguém assim Desapegada mais grudada em mim Seu jeito solto me prendeu Já nem sei mais quem sou eu Sem ela Desapegada Ela é livre Leve Solta Desapegada Ela é livre Leve Solta Desapegada Ela é livre Leve Solta Desapegada Ela é livre Tchau, tchau.